Amor, eu vou te convidar Eu sempre soube que o amor Eu vou te convidar A festa é o meu lugar Amor, meu amor Amor, eu vou te convidar Uma história assim Uma chuva de ventos Outro filme de sensação Uma chuva de ventos Sem morar nesse abraço Uma chuva de ventos Sem morar se dar de meu pensar Uma chuva de ventos Quando o seu coração cansar Meu anjo Te proteger Meu anjo Te proteger Eu sempre soube que o seu coração 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 Eu sempre soube que o seu coração